Aqui estou, sou feliz Entre as folhas que cantam Quando atravessa o jardim Andando perto de mim Quando é pra dormir Fecho os olhos e sonho Com um país lindo assim Todo em flores para mim Eu não danço tanto assim Fico melhor bem parado Quieto num canto e senti Que meus pés criam raiz Uma vez estudei Em um livrinho de ervas Coisas que somente eu sei E que nunca esquecerei Aprendi que uma noz É enrugada e velhinha Mas oferece pra nós Muito, muito, muito mel Ao jardim eu sou fiel Quando uma flor está triste Pinto ela com um pincel Então toco cascavel Sou guardião e doutor De todo um grupo de flores Que brincam de dominó Tossem tanto que dá dó Por aqui anda Deus Com regador para chuva O disfarçado de sol Na varanda lá do céu Eu não sou um grande senhor Mas sou feliz junto à terra Cuido do que há de melhor Com carinho e muito amor Com carinho e muito amor